Um alô para Uru Confecções Uru Confecções Diazinha Uru Confecções, a melhor loja de Tafó Uru Confecções, a melhor loja de Tafó Vê o pai É diazinha pra vocês Diazinha com dançarina oficial É show papai, no coração de Itabipoca aqui Olha aí Cagão, parece o Antônio Kiri É show papai É show papai É show papai Obrigado.